Bom pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Ali, ele é o proprietário aqui da Infiniti Sport, a melhor loja de tênis que você vai encontrar no Paraguai. Quais são as novidades para a gente aí depois dessa pandemia, Ali? Tudo bem? Tudo bem, meu querido, tudo bom. Daí, a gente, as novidades que estamos, o real está alto, estamos fazendo bem desconto, estamos ajustando muito as imagens. Certo. Importante de tudo, a gente fala que vocês, o produto importado subiu aqui, por exemplo, o preço também subiu lá no Brasil, porque tudo isso se compra em dólar, não compra em real. Exato. Então, a gente pessoa, todos os produtos são importados, nada deles é feito do Brasil. Então, a maioria agora lá no Brasil tem da New Balance, por exemplo, da Nike, da Adidas, fabricado no Brasil. Isso não tem a tecnologia do que vem importado. Isso é muito bom a pessoa saber isso. Então, quando é produto importado novo, não é fabricação velha, aí vai entrar com preço de novo, né? Exato. Porque vai calcular a real como está. Então, a gente também, outras coisas, a gente aqui na loja, temos muitos produtos como tipo Catarbella, Armejo, Timberland, que lá no Brasil não encontra. Igual se você quer pagar caro ou barato, não vai encontrar lá. Não vai encontrar. Então, aí as modelos vão mostrar e vai gostar. Sempre a gente fala uma coisa, pensando em comprar tênis, vem aqui. Exatamente. A gente sabe bem de que você vai precisar, qual vai ser sua pisada, qual vai ser, para qual uso vai querer. A gente indica bem a tênis que vai ser que vai ser necessário, né? Tá bom? E pessoal, é o seguinte, ele estava me explicando da Caterpillar, por exemplo, é a Caterpillar americana, viu? Não é aquelas cópias, né? Que perfeita que tem, né? Isso. A pessoa vê, fala que lá a Caterpillar compra por 300 reais ou 200 reais, isso são réplicas. São réplicas, exatamente. Não são aqueles Caterpillar que tem durabilidade de couro 100%, costurado, que é a tecnologia da Caterpillar, né? Exato. E você poderia mostrar alguns exemplos aí que o pessoal pede bastante? Ah, se por exemplo, vamos falar desses daí. Esse daí, a Caterpillar Waterproof, tá bom? Ele vem 100% couro, couro 100%, ele costurado, ele vem com a Solar Flex, Flex Sol, tá bom? Technic Flex, essa é a linha nova que chegou da Caterpillar, tá bom? A Waterproof, pessoal, é a prova de água, tá bom? É a prova de água, né? É a prova de água. Esse daí, por exemplo, a Caterpillar que vem com ponteira, esse se, por exemplo, cai 800kg em cima dele, não vai fazer nada. Isso. Ele prova de fogo até, por exemplo, mais ou menos como 500 graus, ele não descorrega. É muita tecnologia até então. Essa é a diferença entre os Caterpillar que encontra original e aqueles que... E as Rappi? É. Bota, não. Muito diferente. Muito diferente, é. Então, a pessoa que usa, por exemplo, as que compraram sapatênis da Caterpillar desse estilo, ou, por exemplo, assim, de 10 anos atrás até agora eles estão usando. Essa é a propaganda da Caterpillar, que elas fazem modelos... Uma coisa que vale a pena, né? É um investimento, né? Aí, por exemplo, também vamos ter a linha Timberland. Lá no Timberland, no Brasil, agora não tem mais representante. As lojas estão vindo aqui no Paraguai para comprar com a gente. Já perdeu o Timberland. É um fornecedor, né? Isso. A gente fala, por exemplo, desses daí, fala da linha Gorretex, que ele não passa água, a mesma coisa, deixa o pé respirar. A gente também temos da linha Merro. Merro que é... Maravilhoso. Esse aqui, no Brasil, pode ser que pouca pessoa que conheça. Lá na Europa, muito famoso. Ele vem com a sola Vibram, uma sola muito resistente, muito firme, para a pessoa que faz trailing para trabalho. Tem muitos modelos desse estilo, assim. Quem faz trailing correndo montanha, são muito leves, trova de água. É bem tecnologia. Bem tecnologia, né? E você fornece para o Brasil também? Porque o pessoal pergunta para mim. Na verdade, não. Mas a gente envia para o Brasil algumas vezes. Algumas vezes. E mais pessoas têm que vir aqui para comprar. O mais certo é buscar aqui. Então, é uma dúvida que o pessoal tem que eu queria esclarecer, né? Tá. E aqui você tem uma linha da New Balance também, né? A New Balance, tudo que a gente tem na loja, baixamos muito o preço. Por exemplo, esses daí, que antes estavam a 75 dólares, ficou para 55 dólares. A gente dá preferência para a pessoa que vem de canal. Certo. A gente vai fazer uma preferência de preço. Tranquilo. Porque eles foram indicados, né? Exatamente. E a gente mostra aqui, por exemplo, os produtos. Não sei se dá para aparecer na etiqueta. Essa é a fabricação dele. A etiqueta. Acho que vai ser um pouco difícil para aparecer. Mas depois eu mostro lá e coloco. Não tem problema. E aí, essa é a diferença da fabricação. Muito mais confortável vai ser. Muito mais ter durabilidade. E também, uma coisa importante, pessoal. Muitos modelos que a gente tem aqui na loja, lá no Brasil, vocês não encontram mesmo. Não encontram mais, é. Você vai ter cores diferentes, mais exclusivos. Se nota que você comprou fora do país. Tá bom? Então, bom, pessoal aproveitar isso. E a pessoa que conhece o produto sabe que é de fora, né? Tem isso também, né? Joia. E aqui nesse canto, pessoal, tem mais um monte de infinidade de produtos que eles têm aqui. A gente trabalha com a linha DC, Vans. Aqui, pessoal, Vans. Um mais bonito que o outro, hein? Também mais modelos da Vans. Olha esse que lindo, gente. Modelos da Adidas também, casual. E aqui também temos modelos da Nike. Tudo que a gente tá falando, tanto Vans, tanto Nike, tanto Puma, tanto Adidas, tudo importado. Nada deles fabricado no Brasil. Nada fabricado no Brasil, olha que interessante. Aqui no Paraguai não tem fábrica de calçado. A gente compra das fábricas onde fabrica pra Europa, pra Estados Unidos e as modelos que fabrica pra lá. Sempre as fábricas calculam como a tênis vai durar cinco anos pra vender na loja. Então eles fazem cola especial, fazem acabamento bem melhor porque vai ser pra todo mundo primeiro, né? Interessante, né? E a gente, como não temos fábrica, se temos que comprar deles. Deles, né? Então vai ser bem diferente daqueles fabricados no Brasil, que pra ter competência com fila de preço, ou competência com olímpicos, eles fazem... não vai ter a mesma qualidade. A mesma qualidade, né? Nem as máquinas tem tecnologia das outras que fabricam por 10 mil peças por cada modelo, entendeu? Interessante. Olha essa informação importante, pessoal. São fábricas bem melhores, né? E detalhe, vem aqui na loja e diz que veio indicado pelo Multicanal que ele vai fazer um agrado pra vocês, hein? Vamos lá. Olha então, esse vai ter das Nike. Aqui tem da linha Adidas. Adidas, olha pessoal. Eu vou mostrando, caso você interesse, você pega um aí. Aí você pode. Vamos lá. Aqui, pessoal, pra mundo de Reebok Crossfit, vocês vão encontrar a linha da Nano. Esse aqui é muito famoso mundialmente, que eles são modelos especialmente pra quem faz Crossfit. A gente vai ter vários, sempre vai chegar modelos novos, cores novas, tá bom? Mais bonito que o outro, hein, galera? Dá uma olhada aí. Se gostar de algum, entre em contato com ele aqui pra ver preço, todas essas coisas. Ashtemak. Me, pra gente, vou... Agora vamos lá. E aí. Tchau. Marcos. Tchau, vamo. Boa noite. Me, pra gente. Tchau. E aí. E aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.